E tem resposta de uma situação que vem de pato branco. A Polícia Civil concluiu um inquérito policial, onde um jovem foi vítima de atropelamento. Foi esse caso aí, tá? Caso registrado no dia 16 de julho do ano passado, bem no centro da cidade. O inquérito apurou que, após o atropelamento, a vítima foi arremessada contra um poste de iluminação que ficou totalmente destruído devido à velocidade do veículo. O delegado, o Helder, ele falou sobre o caso. Vamos acompanhar. A Polícia Civil de Pato Branco encerrou o inquérito policial instaurado em decorrência de um acidente automobilístico em que uma menina acabou morrendo em julho do ano passado, aqui na Avenida Tupi, em Pato Branco. Acabamos de receber o laudo pericial, que constatou que o veículo que atropelou a vítima estava a 101 km por hora, ou seja, 150% acima da velocidade permitida na avenida, que é de 40 km por hora. Nosso delegado adjunto, o doutor Wagner, fez toda a investigação e agora concluiu o inquérito entendendo pelo dolo eventual em decorrência da alta velocidade constatada pela perícia. Agora vai ser encaminhado o procedimento ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para dar continuidade no processo criminal. Tamanha irresponsabilidade, né? Mais de 100 km por hora em uma via urbana, no centro da cidade de Pato Branco. Absurdo, hein? Absurdo, hein?